Alô, alô, torcida brasileira! Todos juntos com a Wexa! É o primeiro pós-jogo da TV Ovi Verde numa Copa do Mundo. Assim como foi o primeiro react da TV Ovi Verde numa Copa do Mundo. E o Brasil... É que eu tô na madeira do sol! O Brasil está classificado, senhores. E aí? Casimiro com a sua sobrancelha é impecável. E passou alguma coisa também. E passou alguma rena, eu acho que é rena. Olha aí o Casimiro, que beleza, hein? E aí, senhores? Quase, né? O primeiro react da TV Ovi Verde ia dando ruim, né? Porque 0x0 até quantos minutos aí, né? Até... 70 e poucos. É, foi 80, tá? Na casa 80. 84 o gol foi. Então, 30 e poucos minutos aí, segundo tempo. Primeiro react da TV Ovi Verde... No Qatar. No Qatar. Vamos falar do jogo, amigo. Vamos falar do jogo. Calma, o que você viu do jogo? Cara, o jogo foi ruim, mano. Não foi bom, não. O primeiro... Eu até falei no... O que você acha do Brasil sem Neymar? Deixa o menino calmer e falar. Fala, Calma. Eu só ia falar que... Eu até comentei aí no react que o jogo tava ruim. O Dora falou, calma, calma. É normal. É Copa do Mundo, amigo. É, só que, cara, o bagulho não foi... Não tava bom, não, o jogo do Brasil. Assim, tava muito fechada. Né? O Rafinha, mais uma vez, não fez uma boa partida. Acho que... A defesa do Brasil sempre muito sólida, não teve problema, mas eu acho que o ataque hoje não funcionou e... Faltou o Neymar, eu acho, mano. Faltou o Neymar pra quebrar essa linha da Suíça aí, que tava chata, hein, mano. A Suíça encheu o saco nessa defesa. O Rafinha não fez uma boa partida. O Vini não conseguia entrar. Não viu. E até que o Tite resolveu mudar, colocou o Rodrigo aí, que fez uma puta partida, fez uma bela partida e deu o passe pro gol, né? Ô, mas fala aí, você tem que ser muito canalha. Ou você tem que ser muito político, misturar muito política pra falar que um cara como o Neymar não faz falta no time, né? Não, isso é bizarro, né, mano? A gente... Tudo bem que o primeiro jogo, ele não foi tão bem, né? Mas o Neymar... Mas o gol... Ah, jogada, né? É, o jogo tava difícil porque a série não tava fechada. O gol saiu de quê? Do pé de quem? Jogada foi toda do Neymar. O Vinícius Júnior bateu e aí sobrou lá pro Richardson. Não, mas falar que não faz falta, né? Fez muita falta hoje ali, porque é um cara que puxa muita responsabilidade, né? Então acaba aí deixando o jogo do Brasil mais... Teoricamente, né? Mais tranquilo. Uma coisa é você não gostar do cara. Não gostar do cara, beleza. Pessoal de cada um. É que ele faz falta, faz. Eu acho que hoje o Brasil, ele não é dependente, como já foi. Tipo, em 2014, lá que o Neymar machucou. Ah, em 2014 era o Neymar. Você é louco, acabou com a seleção. Hoje não é. O Brasil foi campeão. O último título da seleção foi sem o Neymar. Então, não é dependente. Hoje ganhou da Suíça, aí sem o Neymar também. Tipo, você tem outros jogadores que conseguem fazer algo diferente. Tipo, o Vinícius Júnior tava sendo um cara diferente. Aí até entrar o Bruno Guimarães, até entrar o Rodrigo, que jogou muito. Inclusive, pode ser titular no próximo jogo. Acho que deve ser titular. Mas assim, o Neymar é a estrela da companhia, né, cara? É o ídolo aí. É o cara diferente ali dentro dessa técnica. Não tem como falar que não faz falta. E o Brasil agora já é classificado, né? O Brasil garantiu a classificação. Não sei se já é em primeiro lugar. Primeiro, pô. Ganhou os dois jogos, seis pontos. Seis pontos. Se a Suíça ganhar quatro. A Maruns perdeu o Douglas. Tá em primeiro. Não, se a Suíça ganhar, vai a seis também, pô. A Suíça pode passar o Brasil se o Brasil perder pra Maruns. Ah, mas aí tu tá sem sacanagem. Mas aí é saldo também. Tem outras paradas e tal. Mas eu acho que o Brasil não vai ter aquele peso, né? Porque já tá classificado. Tudo bem. A gente não garantiu ainda o primeiro lugar. Mas não vai ter o peso de Copa do Mundo. Então acho que o Brasil vai jogar mais leve. Capaz de ganhar bem. Apesar que a seleção de Camarões é uma seleção chata, cara. Hoje a gente viu aí. Mesmo perdendo, foram buscar o empate. Enfim, Copa do Mundo não tem jogo fácil, né? Não, e tem um negócio, cara. O pessoal fala aí que tá tendo muita zebra na Copa. Mas hoje o futebol não é mais igual na época aí dos caras que estavam lá. O Cafu, o Roberto Carlos, o Ronaldo. Que você tinha um time foda. Você tava garantido porque o seu time era foda. Hoje o futebol é muito físico e muito tático, mano. Então se você armar uma retranca lá atrás. Tipo, você pega essas seleções europeias aí. Sérvia, Suíça, com os caras tudo grande, tudo forte. Mano, você se fecha lá atrás. Cara, fodeu. É outro time que tem que achar meios de furar a retranca. Por isso que seleções aí, vai. Tipo, a Holanda. Tipo, a Argentina, que não tá bem. Tipo, sei lá, o Uruguai. São seleções que ofensivamente eu acho que não estão funcionando tão bem. Aí você vê, eu acho que o Brasil e a França são os melhores times nesse momento. Porque quem conseguiu ser mais sólido na defesa e também quando precisa atacar, quando pega defesas fechadas, conseguem furar. Por mais difícil que seja, o Brasil hoje conseguiu. Duas vezes. Sem contar que a Copa do Mundo é muito rápido. É um torneio muito rápido, né? Então, um jogo, se você não conseguir furar uma retranca de um time, já pode custar a classificação. Aconteceu aí, a gente viu com as zebras da África, da Arábia Saudita e do... Japão. Do Japão, né? Fez o gol, cara. Você não tem muito tempo pra você reagir. Então, você começar ganhando uma partida é a melhor coisa. Então, Copa do Mundo, o problema das zebras são esses. Qualquer coisinha, o jogo já tá terminando. É um torneio muito rápido. Então, qualquer vacilo pode custar a classificação. Então, o Brasil fez a sua parte aí contra os dois times, contra a Sérvia e contra a Suíça. Vai jogar contra a Camarões mais suave. Provavelmente, eu acho que o Tite até pode mudar, pode poupar alguns caras aí. A gente pode ver um time um pouco mais alternativo contra o Camarões. E eu acho que até merece, né, mano? Porque, como eu falei, como é um torneio muito rápido, você dá a oportunidade de mais gente jogar e mais gente participar de uma campanha que pode ser uma campanha histórica. Resumo da ópera. Hoje não foi tão bem, mas ganhou, classificou. É o que importa. Bola pra frente. De olho no Camarões. De olho no Camarões que vai vir, né, vai vir aí pesado, né? Vai. Prepare-se a churrasco, torcedor do Brasil mesmo. Churrasco, camarão. Churrasco de camarão. Churrasco e camarão. Churrasco com o Camarão. Valeu, rapaziada. Lembrando que vai ter react também desse jogo, né? A gente gravou e mais tarde aí tá no ar. Beleza, galera? Valeu, dá um abraço. Valeu e feliz Natal a todos. Valeu. Tchau.